Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Deus induz alguém ao pecado. E a resposta é muito clara em Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá-los o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Portanto, Deus não nos induz a pecar. Porém, há ocasiões em que Ele permite que nós sejamos tentados para que a nossa fé se fortaleça. Mas Ele providencia também aquilo para que nós tenhamos força suficiente para não cairmos. E se cairmos é porque quisermos cair. O que diz a palavra? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vós não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10,13. Por isso, ninguém pode dizer que caiu em pecado por não ter tido forças para suportar uma tentação. Não. Deus está falando que Ele deu. Ele deu condições de suportar a tentação. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Isso significa que o Senhor esteve exposto a todo tipo de tentação às quais nós estamos expostos também. A grande diferença está no fato de que Ele, sendo Deus e homem, Ele não participava da linhagem de Adão. Não tinha a mesma natureza que nós herdamos de Adão. O Senhor era tentado de fora para dentro, mas não respondia de dentro para fora. Ele era sem pecado. Ou seja, não havia uma resposta no seu interior que atendesse aos apelos da tentação. Não era possível Ele pecar. Porque a sua natureza, mesmo quando esteve aqui como homem, era uma natureza divina. Era impossível a natureza divina pecar. Hoje, nós temos essa natureza divina depois que cremos em Cristo. Porém, nós ainda temos a velha natureza. A natureza que herdamos de Adão. E quando nós somos tentados, nós temos dentro de nós uma velha natureza pecaminosa, que se nós permitirmos, irá responder aos apelos da tentação e dará à luz o pecado. Mas isso nunca acontecia com o Senhor, porque Ele não tinha essa velha natureza. Ele recebia o ataque da tentação vinda de fora, mas dentro de si não havia nada que o inclinasse a atender aos apelos da tentação. Com isso, alguém poderia pensar que nós ficamos assim livres de qualquer responsabilidade quando somos tentados. Porque a culpa não é minha, a culpa é da minha velha natureza. Alguém poderia dizer que não conseguem refrear os seus desejos pecaminosos, e que o Senhor conseguia porque Ele era diferente de nós. Evidentemente, nós estamos ainda num corpo sujeito ao pecado, mas Deus nos dotou de tudo o que precisávamos para que não pecássemos mais. Temos tudo o necessário para a vida e para a piedade. Depende de quem nós vamos deixar que atenda a porta quando toca a campainha da tentação. Aí vai fazer a diferença. Se nós deixarmos que o velho homem atenda a porta, nós caímos em pecado. Se nós deixarmos que o novo homem atenda a porta, aquele que é nascido de Deus não peca. E esse é o novo homem que nós temos em nós agora. O velho peca. E esse é o novo homem que nós temos em nós.